Pai lindo, meu papai, cadê meu pai? Meu pai, meu pai, eu tô aqui, meu pai, com muito amor, meu papai. Eu tô aqui com minha filha. Mamãe, papai. Eita, papai, você é a mais linda do meu pai. Papai, olha como eu já tô gordinha, papai, como eu tô estrada. Eita, 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 olha, olha, olha as minhas pernas, eu tô toda de palmeiras, papai. Eu não sou igual a mamãe que gosta só de verde, mas mamãe fica me botando igual o abacate, papai. Eu vou olhar essa menina linda do papai. Olha a nossaارada, hein? Surri pro papai? Surri, filha, pro papai? Mãe? Hummm... Minha cara, meu Deus, eu não me ensinhei, meu Deus, como ela parece comigo, ela tem traço da Ana Paula, todo mundo quer dizer que tu não parece com o papai, mas o papai sabe o que com esse povo, assim ó, papai, eu não canso de filmar tu, filha, não canso, canso de filmar tu, tua mãe, papai, né, curando o tipo de almeida, sabe, que chata, meu pai, uuuh, chata, aaah, aah, aah, ap région deles, que é forte, eita, começa com 100, papai, aqui, papai, aqui, aqui, ah, papai, ah, papai, tá Cadê o sorriso do papai? Cadê o sorriso do papai? Cadê o sorriso do papai? Cadê? 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 Vou botar as duas no foco agora. Olha pra mim. Eu não. Tá as duas, vai, olha, olha, olha. Vejam só que coisa mais linda, mamãe e filha. Vai dar um beijinho na cabeça dela, mamãe. Dá só um beijinho na cabeça dela, só um beijinho na cabeça dela, mamãe. Vai capitão, capitão Zorro, papai. Puta negra, tu tá botando para casa tua mãe, filha, tu não dorme. Tua mãe ontem foi dizer que o nariz dela parece comigo. O nariz dela parece com o teu. O nariz dela parece com o teu. É. É. Aiii. Você tem que agonia, né? É. É. Hã? Aii. Aiii. 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 Aiii.